O governo decide extraditar para o Chile o ex-guerrilheiro Maurício Norambuena, condenado pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto. Medida que transfere o COAF para o Banco Central deve ser publicada amanhã. E o número 2 da Receita Federal é afastado. Motorista atropela três moradores de rua no centro de São Paulo e foge sem prestar socorro. Técnico de enfermagem agride paciente com tapa no rosto em posto de saúde do Paraná. Treinador de escolinha de futebol é preso em Belo Horizonte acusado de abusar sexualmente de alunos. Deu tapa na minha bunda, fez cenas obscências. Vídeo mostra príncipe britânico em mansão de bilionário acusado de exploração sexual. Frente fria faz o dia virar noite no meio da tarde na grande São Paulo. Geleira desmorona no Alasca e surpreende praticantes de caiaque. Daniel Alves estreia com gol. O Cruzeiro volta a vencer. E Fernando Diniz do Fluidense é o nono técnico demitido no Brasileirão este ano. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um rapaz de 30 anos foi assassinado durante um assalto à república em que morava na zona oeste de São Paulo. O jovem reagiu e foi baleado. Antes de invadir a casa, os criminosos tinham feito um dos moradores refém num sequestro relâmpago. Três moradores de rua foram atropelados no centro de São Paulo. Um deles foi internado em estado grave. Testemunhas disseram que o motorista, ainda não identificado, atropelou os moradores de rua de propósito e fugiu. O bar Brahma afirmou que nenhum segurança do estabelecimento se envolveu em briga com um morador de rua. Seis chilenos foram presos, suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava apartamentos e clientes de shoppings no Rio de Janeiro. O funcionário de uma unidade de pronto atendimento de Londrina, no interior do Paraná, foi afastado depois de dar um tapa no rosto de um paciente. A agressão foi enterrado hoje o corpo da estudante, que foi morta durante uma abordagem da polícia no interior do Amazonas. Ela estava na garupa de uma moto que não parou no comando policial. O agente que matou a estudante foi afastado. A morte chocou os moradores da pequena cidade de Rio Preto. Em flagrante, cinco imigrantes africanos que chegaram ao Maranhão escondidos em um navio cargueiro. Eles são acusados de pôr a embarcação em risco. Hoje os suspeitos foram transferidos. Começou hoje em Salvador a Semana do Clima da América Latina e Caribe. O evento, organizado pela ONU para discutir as mudanças climáticas, antecede a COP25, conferência mundial marcada para dezembro no Chile. Vamos agora a outras notícias. A polícia investiga denúncias de abuso sexual contra um treinador de futebol em Belo Horizonte. Pelo menos seis vítimas já foram identificadas e tem entre 10 e 15 anos. Tempo. A defesa do chileno Maurício Hernandes Norambuena protocolou o pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra a extradição do ex-guerrilheiro. Norambuena cumpre pena pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto em 2001. A extradição de Maurício. A justiça eleitoral caçou hoje o mandato do governador de Sergipe Belivaldo Chagas, do PSD, e da vice Eliane Aquino, do PT, por abuso de poder político e econômico ao usar a estrutura do Estado na campanha eleitoral do ano passado. A decisão determina que Belivaldo fique inelegível por oito anos. Ainda cabe recurso. O governo de Sergipe não se manifestou. Veja a seguir. Prefeitura do Rio de Janeiro e governo do Estado começam uma operação para recolher moradores de rua. Filho da rainha Elisabeth II é flagrado em mansão de bilionário acusado de pedofilia. Não perca, a gente volta já já. O governo deve publicar amanhã a medida provisória que transfere o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia para o Banco Central. Nesta segunda-feira, houve mais uma mudança no comando da Receita Federal. E o Twitter acusou o governo chinês de criar perfis falsos para manipular informações e enfraquecer os protestos em Hong Kong. As redes sociais. A família real britânica se viu envolvida em um escândalo de explotação sexual dos Estados Unidos. O príncipe Andrew, filho da rainha Elisabeth II, foi flagrado na mansão de um bilionário que é acusado de pedofilia. As imagens publicadas pelo... Veja instantes, uma frente fria transforma a tarde de segunda-feira em noite na cidade de São Paulo. Um golaço de brasileiro entra na disputa pelo prêmio de o mais bonito do ano. Não perca, é já já. Começou hoje uma operação da Prefeitura do Rio de Janeiro com o governo do Estado para recolher moradores de rua e usuários de drogas. 18 moradores foram atendidos, mas somente 11 deles ficaram em abrigos. O homem que desce os galhos na Câmara para debater outras soluções. As pessoas vão para a rua por conta do desemprego, conflitos familiares, uso de álcool e drogas. Então você precisa garantir emprego, você precisa de espaço de convivência, isso significa pequenos abrigos. E você precisa ter serviço de saúde, consultório na rua. Os abrigos atuais não são opção para quem está na rua. Um incêndio fora de controle atinge a maior ilha do arquipélago espanhol das Canárias. Cerca de 10 mil pessoas foram forçadas a abandonar as casas. Nos Estados Unidos, um enorme bloco de gelo se desprendeu e quase atingiu dois praticantes de caiaque. A semana começou com o tempo fechado e chuva fraca em São Paulo por causa da passagem de uma frente fria. No meio da tarde, o dia virou noite. Nuvens carregadas e muito altas impediram a passagem da luz solar. Os motoristas tiveram que ligar os faróis dos carros. Amanhã, a previsão é de muita chuva no leste paulista. A frente fria avança para o Rio de Janeiro e deixa a terça-feira chuvosa com risco de deslizamento. Além da chuva forte, há alerta de ressaca entre o Rio de Janeiro e Cabo Frio, com ondas de até 2,5 metros de altura. Na cidade do Rio, faz 25 graus. Em Aracaju, tempo firme com 29. Calor também em Cuiabá. Em Porto Velho, pancadas isoladas e 34 graus. No sul, tempo fechado e chuva em Curitiba. Mínima de 9 graus e máxima de 13. Já na capital paulista, as temperaturas ficam entre 14 e 17 graus. A FIFA anunciou hoje os indicados ao prêmio de gol mais bonito da temporada. Matheus Cunha, convocado para a seleção olímpica, é o único brasileiro da lista. E agora o brasileirão. O craque Daniel Alves brilhou e fez o gol da vitória do São Paulo. Já o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, não resistiu a mais uma derrota e acabou sendo demitido. O estilo de jogo franco, elogiado. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.